Fala galera, tranquilos? Sejam muito bem-vindos ao Professor Também Joga, eu sou Nando Stuck Estamos aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje o primeiro pack open do ano, rapaziada Primeiro pack open do FIFA 20 e vamos arrebentar mesmo nesse like Não deixa de dar o teu like, compartilhar esse vídeo, ajudar o nosso canal a crescer E veio o primeiro andador, foi difícil mas veio Eu não abri tantos packs assim, eu abri 4.600 FIFA Points, tá muito caro Mas eu vou estar abrindo bem mais packs nas lives, então se você quiser participar das minhas lives Que inclusive essa gameplay é um compilado da minha live É só clicar no link da descrição e participar comigo lá, vai ser muito legal ter você ao vivo Beleza? Um ótimo vídeo, tudo de bom para vocês e vamos nessa! Vamos lá, vamos abrir pacote agora e é torcer para vir alguma coisa para a gente, cara É o primeiro pack open do FIFA 2020 que eu vou estar trazendo para o canal aqui no YouTube Estamos ao vivo na StreetCraft e vamos lá pessoal Vamos ver o que a gente consegue fazer, vamos lá São 150 e vamos abrindo, vamos abrindo, vamos abrindo Ahn... Fala Alemão! No squad? Como assim? Como assim? Ó, já veio a trabalhadinha, já veio a trabal... Que merda, velho Porra, velho, vem tudo de um... Tipo, vem chovendo umas paradas muito loucas, né velho Aí você fala, pô, vai vir, vai vir da hora, tá ligado? Vai vir da hora, vai vir o puta do jogador e vem essa merda, cara Que desgraça, cara Boa noite, tio Que desgraça, cara Ó lá, vamos ver Eu não estou conseguindo ver, velho Não dá para jogar Como assim não dá para jogar? Ah, tá Você tem que ter o EA Access, cara EA Access, para você conseguir É... Puta, já vem repetido Cara, essa EA é muito desgraçada, velho Bom, galera, é o que eu vou gastar O que eu vou fazer, cara Nakajima! Meu Nakajima! Epa! Goleiro! Globo em Spurgo! Uma carta em D, eu nem entrei Nação dos pobres, cara Aí, ó, esse cara já pode valer alguma coisa, cara Deixa eu ver quanto que ele está valendo aqui Esse cara deve estar valendo um bom dinheiro já Eu vou segurar, né, óbvio Eu não vou vender nada agora Essa é a empresa dos infernos, galera Ah, então Squad Battle Cara, não dá para ver, velho Não dá para ver Eu não estou entendendo, velho Mano, olha cada jogador ruim que está saindo, velho Olha cada jogador ruim que está saindo, galera Meu Deus do céu Vamos ver Meu Deus Ai, que pariu O aleijado, Dante Pelo amor de Deus, Dante Meu Deus, meu filho Por que, Dante? Por que? O eterno 7x1 É pela parede? Puf! Pela barba do profeta Luz laranja É o 84 Não entendi nada Eu não entendi nada Depois eu vou ter que olhar com calma O que vocês estão me falando aí Eu vou torrar isso aqui Valeu, valeu, Guiço Jesus Jesus Cara, assim A galera está me falando, velho Algumas coisas que Eu não estou entendendo muito bem, tá ligado? Eu não estou entendendo muito bem Se a parede estiver lisa Pô, mas só tem parede lisa, cara Vamos ver A parede sempre é lisa Opa Epa Opa Ah, moleque Primeiro andador Primeiro andador Muito da hora, rapaziada Primeiro andador Primeiro andador Boa Ih, ferrou Eu não tirei o print, hein Nossa Eu tiro o print no vídeo, cara Tiro o print no vídeo Que merda Eu esqueci de tirar o print, velho Vamos ver quanto ele está falando Só por questão de curiosidade Ó, 40 mil Não, não, não Eu vou segurar que esse cara Eu também achei que era o Modric, cara Porque na hora que eu vi que era Barcelona Eu dei uma desanimada Mas tá bom Primeiro andador, galera Primeiro andador aí do FIFA Poderia ser melhor? Poderia Poderia Mas eu não vi nada de diferente, cara Né Vamos ver A porta nem abriu A porta nem abriu A skin da parede Skin da parede Skin da parede Ah, que delícia, velho Skin da parede sensacional Skin da parede Ah, então Vamos ver Vamos ver Eu vou segurar aqui Vamos ver o que a gente vai fazer aqui, rapaziada E agora? Abriu Né, não vai dar nada isso aqui Né A Ye é mercenária demais A Ye é muito mercenária, cara A Ye é muito mercenária Isso é fato, né, rapaziada O que é isso aqui? Ramon Pires Ramon Pires Sabe, Rodrigão Pô, fechou Fala, meu lindão Tudo bem com você? Galera Sigam o Rodrigão aí Tá lutando com assim como eu No FIFA aqui Na StreamCraft Tá lotado de streamer de FIFA aqui, galera É lisa? Calma aí, gente Por favor Me explica direito essa parada Que realmente eu tô perdido, velho Fala, Saulinho Olha o portal Tem que ser preto 89 mais Paulo SS Valeu, Paulo Obrigado Não esqueçam de seguir o canal, hein, pessoal Deixa eu ver Portal Meu Deus Eu não tô entendendo Vamos aí A porta, na verdade Mas vamos pra cima, né, Rodrigão Bora Quando ela não tem detalhes Obrigado pela moral Você sabe que sempre vai ter moral aqui, cara Aqui não tem frescura Aqui não tem Eu não puxo o saco, não, velho Eu ajudo quem eu gosto Tá ligado Valeu, Rodrigão A carta não rara Ok Quando a porta não tem detalhe Quando ela tem detalhe Ela é rara Puta, ela viu Garrincha Imagina Que delícia Um portal do lado da porta Vamos ver se a gente vê isso, né Parediliza Uniforme Pack lixo Porta com Vínus entalhada Pack médio Porta preta Andador Agora entendi Agora entendi Agora entendi Valeu, Missan Missan Tropo Valeu, meu irmão Obrigadão, hein, cara Agora entendemos, galera Agora Vou até dar moeda Depois dessa aqui Vamos lá, ó Vou até Vou até dar moedinha Aqui pra vocês Vou falar isso aí No meu vídeo Pra galera Galera entender Então vamos lá Vamos torcer pra vir Coisa preta, né Vamos ver Vamos ver os detalhes De volta da cartinha Entalhadinho 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 É, tá Beleza Entendi Tá Ó, o Dunford Deve ser boa essa carta, hein Esse cara deve ser bom Tá Corta preta Andador, tá Beleza, então Então agora já entendi A parada, galera Agora já entendi A parada Agora Agora eu já entendi Vamos 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 Bora, rapaziada Vambora Cartinha boa Vamos ver Entalhadinho De novo Entalhadinho De novo Entalhadinho De novo Vamos ver Goleiro Ó Boa Boa Esse goleiro Vai valer bem É o Madrid, velho Boa Até a carta preta dele, né Boa 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 Rapaziada Deixa eu abaixar um pouco Essa música Pra você cantar alto Boa Ó Esse Kane também deve valer bem Tá Vamos lá Vamos Vamos Lembrando que cada cartinha aqui Vale alguma coisa, né Galera Então Eu vou vender algumas Segurar outras Vamos ver Ah Lisa lá Olha lá É Lisa Você viram É Lisa em volta É Lisa em volta Entendi Entendi Já entendi Já Quando for Lisa em volta Já entendi Já entendi Já entendi Beleza 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 Ó Mil moedinhas lá Mil moedinhas Agora 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 Vamos ver Entalhadinha também Podia ser preto, hein Rapaziada Ó Ó Ó O Perim Pois é Mike Acho que o cara Deve ter sorte Na vida É Vem o Perim 82 Vem o Alcários Rapaziada Boa Tá bom Tá bom Vamos lá Vamos ver Vou torrar minha grana Galera Vamos torrar a grana Vamos torrar a grana É Lisa de novo Lisa de novo Eu não sei Eu tô pensando ainda Viu Daniel Depende muito do meu lucro Tô achando que eu vou fazer Um brasileirinho Tranquilo E depois eu acho Que eu vou Pra Liga Inglesa Viu galera Mas eu Vou 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 de boas Não vou me matar não Deixa eu ir empresário bom Verdade Opa Ó galera Essa aqui é top Ah William José É Carta 82 Time da Liga Holandesa Verdade Uma boa William José Uma carta interessante Tá Beleza Eu vou jogar O que eu tiver na mão Aí galera O que eu tiver na mão Eu vou jogar Vamos ver Entalhadinha De novo Vamos ver Ah É Deve valer bem Futebol inglesa é foda Todo jogador Da Liga Inglesa Vale bem Galera Todo jogador Da Liga Inglesa Vale bem Opa Calma aí Vamos lá Vamos ver É Lisa de novo É Dá pra fazer Um hibridão Dá pra fazer Ai cara Vocês viram que blusa top Que veio A camiseta da hora Pra caramba Lisa de novo Nossa Mano Mano A EA A EA é uma desgrama Você é louco A EA A EA Nos destrói Galera A EA Nos destrói Senhor amado Do céu Senhor amado Do céu Vamos ver Opa Essa tá bonita Tem 84 Isso aí Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Galera Não vem nada Que presta Que vontade de chorar Ai Que vontade de chorar Meu Deus Meu Deus Que vontade de chorar Olha Ah O Konaté Vale bem Esse cara vale bem Esse cara vale bem Não é ruim não Não é ruim não Não é ruim não Mas só jogador por queira Só jogador por queira Rapaziada Vamos ver Meu Deus Brasileiro MC Do Napoli É o Alain Boa rapaz Alanzito Alanzito Vamos ver se eu consigo tirar Ah vai Vamos tirar uma Tira Tira uma Brinco E sai Salve Que panda Essa carta é boa Cara Essa carta é boa Tá bom Tá bom Alanzinho é bom Isso aí Pelo menos isso né Tá bom Como que vamos Vamos pensar que vai dar certo né Opa Porcaria Porcaria É Porcaria É o Bauman É o Bauman Acho que vou fazer uns DM Muito louco aí Rapaziada Acho que vou fazer uns DM Acho que vou fazer uns DM Vou fazer uns DM Vinicius Júnior Cortinha lisa Opa Grego Zagueiro Zagueiro Do Arsenal Yeah Socrates Vai valer bem Vai valer bem Vai valer bem Valeu Cleo Zueiro Obrigado meu querido Vai valer bem essa carta Rapaziada Se prepare aí Se prepare aí que vai valer bem Essa carta Essa carta vai valer bem Vamos ver Olha lá ó Essa carta vai valer Rapaziada Eita Eita É cara Saltou Falar velho Tô indo bem até Viu É Conseguiu fazer o vir das horas Cara eu tô achando que eu tô no lucro Tá ligado Essa conta Se Deus quiser tá abençoado Vamos acreditar nisso pessoal Vamos lá Temos mais um pouquinho ainda pra abrir Vamos 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 Volante The Rossi Bom Mas vieram umas cartas boas aqui Já dá pra lucrar bem Viu galera Já vai dar pra lucrar bem aqui Viu Dá pra gente fazer um trabalhinho legal aqui já Quase 40 pessoas Brigadão pessoal Valeu mesmo hein Vamos ver Vamos ver Eita Lateral direito Danfres de novo Tá boa Já tem que esponchar Vamos fazer demiezinho agora Se Deus quiser rapaziada Ó 3 mil moedas cara Que delícia Começar a fazer minhas loucuras aqui Vou começar É Lisa lá Tá vendo Volta lá É Lisa Vou começar a fazer É Olha Mais mil moedinhas É a esmola né A gente aceita esmola né Rapaziada A gente vai aceitando as esmolas Eu vou começar a fazer uns tradezinhos já Ver se eu Começo meus trabalhos de trade Vamos ver Debuch 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 Ae E aí Vamos lá Mais 750 Mais 750 Vamos Ponta direita O deles Beleza E pra encerrar Encerrar nosso pack open de hoje Ah Merda Beleza Mas tá bom Tá bom Não foi ruim não galera Foi bom Foi bom Foi bom Foi bom Não foi ruim não Foi ruim não Beleza Agora O que que nós vamos fazer Nós vamos fazer Um dmezão Né Os dmez que tem pra fazer agora aqui Eu vou até pular Eu vou até pular isso aqui Eu vou até pular isso aqui Eu vou até pular Porque não adianta Tá Beleza Acabamos Geramos o estoque Eu vou até pular isso aqui